Ler para mim é encontrar a experiência humana, condensada como símbolo, capaz de migrar para espaços e tempos diferentes. Luiz, nos primeiros passos, quando você começou a ler, você teve a sensação de estar indo para um mundo diferente? Foi uma descoberta paulatina. Você vai encontrando os textos. Tem uma história da qual eu gosto muito e que para mim faz muito sentido, de que os textos ficam esperando os seus leitores. Os livros ficam esperando os seus leitores. E tal como alguns dos melhores encontros, eles demoram um pouquinho para acontecer. Então você vai um pouco pelas beiradas, encontra textos que não vão ser decisivos ou fundamentais, até que você depara com uma coisa onde você reconhece que encontrou algo muito diferente. Você escreve também? Escrevo. E como é que é a sensação de provocar as pessoas com as palavras? É um grande desafio, né? Escrever um aprendizado longo, árduo. Porque ele não é apenas uma técnica de transcrição. É uma técnica de descoberta, né? O texto ao mesmo tempo nasce, é criado e também é descoberto e domado, de alguma maneira. Então, para fazer uma coisa assim impulsiva, relativamente fácil. Você tem um monte de coisa e coloca no papel. Mas para que aquilo ganhe contorno de obra, exige um esforço muito grande e um tempo de maturação para descobrir os limites dessa expressão, né? Descobrir a força da expressão. Eu convivo com isso até hoje. Você não para aí. Você agora está com uma exposição aqui, patente aqui em Brasília, que é o eu leitor. O que você quis descobrir com isso? O que você quis proporcionar com isso? Essa exposição, ela é fruto de uma série de interesses. Eu já oferecia, ofereço com alguma regularidade, uma oficina de leitura. Então, eu comecei a explorar esse universo de aprender a ler ou reaprender a ler. Porque tem um aprender a ler que é o da alfabetização. O letramento, né? Exatamente. E tem um aprender a ler que é a descoberta mesmo do seu ritmo, dos limites da interpretação, da seleção dos textos, de encontrar os textos que vão fazer sentido para você. E eu comecei a oferecer essa oficina de leitura. E ela foi iluminadora, porque as turmas são incríveis. E eu fui descobrindo cada vez mais esse processo de leitura. O que está envolvido na leitura de uma obra literária. A exposição é fruto disso, porque eu procuro aqui tocar nos pontos que eu já suponho ser os mais sensíveis de um leitor. Então, a exposição, ela não é didática. Eu não quero ensinar ninguém a ler nesse sentido estrito. Mas eu quero despertar os pontos sensíveis para que ele mesmo se descubra leitor. Eu queria fazer isso. Mas isso acaba sendo uma boa didática, né? Porque a gente até tem a tendência de rotular as coisas de forma... Olha, a gente aprendeu a ler com a obrigação da escola. Com uma didática de que você tinha que fazer resenha de texto, tinha que discorrer sobre o texto que você lia, sem, entretanto, colocar o que você percebeu de fato, quais foram as suas sensações. O que você faz aqui é desconstruir isso e vai montando de uma forma diferente. Isso que você está falando é muito importante, porque a leitura, ela é uma experiência. Ela não é só uma técnica de retirar a informação de um texto. A informação é a parte menor ou a parte básica do texto. Tudo bem, você retirou a informação do que está lá. E daí? É aí que começa a leitura. Então, a leitura, ela é uma experiência. E quando a gente fala de texto literário, que é o texto que vai mais a fundo na linguagem, aquele texto que entrega o potencial máximo da linguagem, se a gente comparar isso com qualquer outro manual, por exemplo, um romance ou um poema com manual, por que é um poema? Porque ele explora a linguagem mais profundamente, portanto, entrega mais significado e potencialidade de sentido, de experiência. É preciso aprender a chegar até aí. Não é só tirar informação. Mas esse aprendizado passa por uma entrega, por uma tentativa de encontro com aquele texto como a gente falava antes. A gente fala muito e é um dos objetivos desse programa, que as pessoas leiam, leiam. E eu trago uma pergunta para você, por que é importante ler? Por que é importante ter prazer na leitura? A presença da linguagem na nossa vida é muito profunda e, ao mesmo tempo, muito comum. A gente usa todos os dias a linguagem. A gente fala, escuta pessoas. Os livros, e especificamente a literatura, exploram o máximo disso, aperfeiçoam a nossa capacidade de lidar com a linguagem. Um bom aprendizado de leitura, ampliam a nossa experiência da linguagem, o nosso relacionamento com a linguagem, a nossa capacidade de dizer as coisas para os outros, mas também para nós mesmos. Quanto de sofrimento, às vezes, a gente não tem, porque não consegue dar nome ao que é nosso, ao que a gente está sentindo. A relação com a literatura é fundamental para dar consistência ao nosso uso da linguagem. E, concomitante com isso, os livros, eu costumo dizer que eles guardam pessoas. O livro não é só um conjunto de textos, um conjunto de códigos escritos. Ele é um recurso simbólico que guarda gente, que guarda a voz humana. Então, ler tem aquela experiência da linguagem e também da ampliação do horizonte de vida. Quando você lê, você pode ser uma mulher negra no século XV, você pode ser um marciano daqui a dois mil anos, você pode ser um chinês, você pode ser uma pessoa do lado, que não é também a sua experiência. Essa capacidade de migrar a sua própria experiência como leitor é fundamental na literatura. Uma experiência plena da liberdade, né? Com certeza. Luiz, eu queria que você indicasse um livro para o nosso público do Sofá Amarelo. Eu indicaria a Divina Comédia, do Dante Alighieri. De começo, a Divina Comédia é uma grande aventura, uma jornada do herói, de descoberta, de conhecimento e de autoconhecimento. Qualquer pessoa que esteja minimamente interessada na sua própria vida será comovido por essa aventura de autoconhecimento que a Divina Comédia propõe. Luiz, agradeço imenso a sua participação aqui no Sofá Amarelo. Foi um prazer ter você aqui conosco. Estou eu que te agradeço. Ótimo papo.